A experiência brasileira para a superação da fome e da miséria é exemplo em vários países. Delegações estrangeiras e organismos internacionais reconhecem o protagonismo do Brasil, especialmente após a criação do programa Bolsa Família. É o que vamos ver na última reportagem da série especial sobre os 12 anos do programa. Um programa de transferência de renda que atende 14 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, mais que toda a população da Argentina. Pessoas como a diarista Caroline, mãe de oito filhos, ela recebe 295 reais por mês do Bolsa Família para ajudar nas despesas de casa. Faço as minhas compras de mercado. Eu compro mais é o grosso com ele, né? Arroz, feijão, macarrão, gás. A ampla cobertura do Bolsa Família e os resultados alcançados ao longo do tempo tem atraído a atenção do mundo para a experiência brasileira. O Bolsa Família é um caso de sucesso de uma grande experiência de política pública no Brasil. Agora, uma coisa que as pessoas não percebem em geral é que para que um programa desse dê certo, é preciso muita competência administrativa. Ou seja, não é apenas um sucesso porque chega a ter as pessoas mais pobres. É um sucesso porque é um programa com um grande modelo de gestão. Em muitos países não existe cooperação. Ao contrário, existe a competição. E quando isso ocorre, tem vários programas muito parecidos disputando os potenciais beneficiários. E o Brasil conseguiu um modelo convergente, um modelo onde todo mundo trabalha na mesma direção. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, destaca ainda que esse modelo de gestão compartilhada entre governo federal, estados e municípios, é uma das características que mais chamam a atenção dos países, até dos mais desenvolvidos. Existe uma demanda muito grande e permanente de vários países querendo aprender com a experiência brasileira. Não é só dos países em desenvolvimento. Nova Iorque tem interesse, Austrália tem interesse, vários países da Europa tem interesse. O Brasil, pelo tamanho dele, pela complexidade dele, tem sempre coisas que interessam. Desde um país muito pequeno, com poucos recursos, ou um país muito grande, com muita complexidade. Imagina, por exemplo, você ter um Bolsa Família em São Paulo, a complexidade que é. Então, por isso, as pessoas estão muito interessadas em conhecer a experiência do Brasil. Segundo as Nações Unidas, 56 países já adotaram programas parecidos com o Bolsa Família, muitos inspirados no modelo brasileiro. E, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2011 a 2014, representantes de 92 países, a maior parte da América Latina, Caribe e África, vieram ao Brasil conhecer de perto a estratégia. E o exemplo brasileiro vai além. Agora, os olhos do mundo estão voltados para o Cadastro Único, sistema que é a porta de entrada do cidadão para todos os programas sociais do governo federal. Para esta especialista em proteção social do Banco Mundial, que é mexicana, o Cadastro Único é uma importante ferramenta de inclusão e, por isso, também se tornou uma referência internacional. O Cadastro Único se tornou referência porque é a única entrada agora no Brasil para 18, 21 programas. E isso é referência para muitos países que querem fazer o mesmo. O Banco Mundial é um dos parceiros internacionais conquistados pela iniciativa do governo brasileiro. A economista-chefe da Sessão de Desenvolvimento Humano do Banco destaca os avanços do Brasil nesses 12 anos de Bolsa Família e acredita que a estratégia continuará evoluindo e sendo um exemplo para fora do país. Margaret Grosch afirma que o programa a faz pensar em milhões de famílias que recebem o suporte necessário por meio de um mecanismo transparente e que, em muitos países, milhões de outras famílias têm sido inspiradas por isso. E amanhã você vai ver aí sim no último episódio da nossa série sobre os 12 anos do Bolsa Família os mitos que envolvem o programa. E amanhã você vai ver aí sim no último episódio da nossa série sobre os 12 anos do Brasil. E amanhã você vai ver aí sim no último episódio da nossa série sobre os 12 anos do Brasil. E amanhã você vai ver aí sim no último episódio da nossa série sobre os 22 anos do Brasil. E amanhã você vai ver aí sim nooleço